Amanhã, dia 7 de setembro, é comemorado a independência do Brasil. Aqui em Três Lagoas vamos ter o tradicional desfile cívico, que vai ter a participação de 20 entidades. Eu conversei com o diretor de cultura aqui de Três Lagoas, o Erickson Plesley, que deu mais detalhes de como será o desfile cívico em Três Lagoas. Olá, Ana, a todos os ouvintes do Grupo RCN. Os preparativos já estão em venta em polpa. Nós já temos 20 instituições inscritas para se realizar e acontecer o desfile, já que é tradicional, não só em Três Lagoas, mas em demais municípios da federação. O desfile de 7 de setembro, o ano passado foi comemorado bicentenário. São 200 anos, o ano passado e esse ano, 201 anos de independência do Brasil. Então, são 20 instituições que começam com a terceira bateria de artilharia antiaérea, que o pessoal denomina-se como exército. Mas aqui nós temos a artilharia e as outras instituições de segurança pública, programas sociais de cunho militar e demais instituições que já se inscreveram, que farão parte desse desfile, que vai ser realizado aqui na área central da NOB, na esplanada da NOB, com concentração aqui na Galpões Figueiredos e aqui utilizando também a Rosário Congo para dispersão. O início da programação, Ana Cristina, para o desfile na quinta-feira, a partir das 7 horas, a concentração. Às 7h30, nós teremos o hasteamento do pavilhão nacional com as autoridades máximas aqui do município e também convidados aqui na Praça Ramstept. E logo depois, em sequência, com o início, no mais tardar, às 8 horas, o grande desfile aí que sempre é realizado nessa data comemorativa. Qual que vai ser a previsão de duração do desfile? A duração aí que nós temos aí, como os demais desfiles já realizados, é no máximo uma hora de desfile, não estendendo mais, por conta que o desfile é muito mais de cunho militar. Mais rápido do que o desfile da cidade. Exatamente. Por conta que não haverá participação das escolas do município, nem as entidades de educacional. Por ser um desfile mesmo, cívico, da independência, e aí esse tempo é mais reduzido e por isso o tempo não demora tanto, estende tanto e a gente conclui que deve demorar até as 9 horas da manhã. As escolas nunca participam ou só esse ano que não vai participar? Não, eles não têm o costume de participar do desfile cívico porque demanda uma grade, tanto também da parte do letivo, dia letivo do calendário escolar e aí demanda também dessa questão aí tanto dos municípios, do estado também, que vão estar de recesso e vão estar dispensando os alunos aí, Ana. Ah, certo. E qual que vocês acreditam, Eric, a arquibancada pública, estimativa de pessoas que devem prestigiar o desfile? O desfile de 7 de setembro não é tão frequentado quanto o desfile do aniversário da cidade, mas nós temos aí um público, nós prevemos aí umas 4 mil pessoas já para o desfile, não teremos arquibancada, mas o espaço é muito agradável para todos, acomodar todo mundo, tá? E justamente porque é um desfile muito rápido, é somente para a gente comemorar o 7 de setembro, que é da Independência do Brasil.